Ao olharmos para o caminho que estamos percorrendo, percebemos pessoas, pessoas que nos ensinam e que nos inspiram diariamente, que dedicam tempo e conhecimento em prol de nosso crescimento. Ao chegarmos ao topo do sucesso, será impossível olharmos para trás e não as ver. Pois em cada degrau que subimos da nossa história, eles se fazem presente. Como esquecer da recepção dos nossos porteiros. Como não ser grato a cada professor ou se doarem ao máximo em nos proporcionar o melhor do seu conhecimento. Mais do que simples profissionais, seremos agentes de mudança na vida de outras pessoas. Contribuiremos razões para viver. Devolveremos a vida. E contribuiremos na qualidade de vida de muitas pessoas. Tudo isso porque vocês, diretores, buscam formas de fazer o nosso sonho acontecer. Desde a Prefeitura de Campos, sempre com a melhor assistência. A prestatividade do setor financeiro em se fazer presente sempre que precisamos. Constrói um lugar bem melhor. A nossa segunda casa. Mas que não seria a mesma sem você que faz parte da Secretaria. Que conta com o comercial para ter mais harmonia. Sem deixar faltar os responsáveis por salas tão limpas e organizadas. Os nossos auxiliares em serviços gerais. Falando em organização, contamos com a melhor assistência de esterilização dos nossos instrumentais. Olhando de fora, parecem apenas paredes. Mas ao fazer parte, percebemos que as paredes são só detalhes. E elas não têm sentido por existirem em pesquisas. Que cuidam do setor administrativo. Da nossa biblioteca. Sem esquecer da Secretaria de Coordenação. E junto com os nossos coordenadores, que estão em que o Brasil. Para nos oferecer sempre o melhor. E juntos venceremos a fase difícil que estamos passando. É assim que as famílias fazem. E nós somos A Família Soberana.